O destino me reservou de poder, quanta honra o destino me reservou de poder, da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros, senhoras e senhores, Pernambuco Nunca faltou ao Brasil, carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro Acabou, tchau Dino Neste momento, às 11 horas e 7 minutos em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016 O Brasil A Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff Tchau papai Foram atingidos os 342 votos necessários, correspondentes a dois terços do total